Sistema de partida da CRF230F2007 Quais são as peças que formam o sistema de partida? Aqui ó, a bateria O fusível, certo? Aqui ó, 7,5A O relé de partida Interruptor de ignição Interruptor de partida Interruptor de embreagem Interruptor do neutro Motor de partida, certo? Essas são as peças que formam O sistema de partida da CRF230F200 Ok? Como é que funciona aqui o sistema? Aqui ó, a bateria sempre aterrada Cabo positivo da bateria vai Até o parafuso lá que fica no relé de partida Quando a corrente elétrica sai aqui ó Chega nesse parafusozinho aqui, certo? Automaticamente no relé vai existir a base E a corrente elétrica vem ó, para o fusível Passa pelo fusível E vai pelo fio vermelho até a chave de ignição Certo? Quando você liga a chave de ignição Aqui ó, a corrente elétrica sai aqui do fio vermelho Passa para o fio preto E vai até o interruptor de partida Ok? Nesse mesmo instante aqui No relé de partida Pelo fio verde com a lixa vermelha Vai chegar o aterramento Na bobina do relé de partida Por onde? Pelo interruptor do neutro Ou pelo interruptor de embreagem Quando você coloca a moto em neutro Aqui ó, o aterramento Passa pelo interruptor de embreagem Desculpa Pelo interruptor do neutro E vai aqui ó, pelo fio verde claro Com a lixa vermelha Aí vem ó E vai para o fio verde com a lixa vermelha Certo? Justamente trazendo aqui o aterramento Certo? Trazendo o aterramento para o relé de partida Para a bobina do relé Ok? Se a moto tivesse engatada a marcha Certo? Ao você segurar a manete de embreagem Aqui ó Aí o fio verde ó Vinha aqui ó O aterramento Tando acionado Passar para o fio verde com a lixa vermelha E vai para a bobina do relé Também com a aterramento Ok? Agora já tendo a aterramento aqui na bobina do relé Quando a corrente elétrica chega aqui no fio preto Lá no interruptor de partida Quando você aperta o botão de partida A corrente elétrica aqui no fio preto Passa para o fio amarelo com a lixa vermelha Ele vai ó Para a bobina do relé com carga positiva Nessa hora que chega a carga positiva Vai gerar um campo magnético aqui E essa base vai acionar esse parafuso Nessa base para esse Levando a corrente elétrica que vem aqui do positivo da bateria Para o motor de partida Como o motor de partida já está aterrado Então é onde vai induzir Certo? O induzido girar E girar o motor E fazer com que o motor gire É onde vem a moto funcionar Certo? Então é assim que funciona O sistema de partida Da CRF230F2007 Show!